Olá, muito boa tarde pra você que nos assiste. O consulta ao doutor já está no ar. Hoje pra falar sobre como o cérebro reage às emoções. Hoje eu tenho prazer de receber o doutor Júlio Pereira, ele é médico neurocirurgião. Hoje vai explicar tudo pra nós sobre como o cérebro reage às emoções. Nós já fizemos várias pautas aqui falando sobre as funções do cérebro, enfim. Um prazer te receber aqui, doutor. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Obrigado, Inís. Nessa tarde a gente fala sobre, o doutor vai dar várias informações sobre emoções, cérebro, né? Cada cérebro é de um jeito, isso também está relacionado a como cada um se comporta diante das situações. A gente vai entender, mas pra começar, vou introduzir o nosso assunto aqui com algo que é bastante moderno, que são as informações através da internet. Buscar informações através da internet. As pessoas estão cada vez mais estressadas, muitas buscando um momento de relaxamento, buscando maneiras de lidar melhor aí com as emoções, pra ter mais qualidade de vida, mas fazendo isso não indo ao médico. Buscando informação através da internet. A internet aceita tudo, né? Tem muita coisa maravilhosa na internet, com fonte, super confiável, mas também tem muita coisa que não serve pra nada, só desinforma, faz um desserviço, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, Inís. Esse mundo moderno da internet, eu até brinco que depois da revolução, talvez da escrita, né? Que divide o mundo na história e pré-história pela escrita, eu acho que a internet é uma nova revolução, né? Então, realmente, as pessoas não tinham acesso a nenhuma informação, porque os livros de medicina eram caríssimos, né? E difíceis de entender também. E difícil. O nosso segundo grau, a gente não estuda tão a fundo doenças, né? A gente estuda ciências básicas, mas a internet fez uma revolução, porque todo mundo pode colocar informação na internet. Isso veio coisas boas, se você pensar, né? As maiores instituições têm sites que colocam informação de saúde, né? Os institutos públicos de saúde colocam informação e isso, sem dúvida, né, que é o termo mais moderno, viraliza, né? Pra você ter ideia, Denise, eu comecei um canal, eu tenho um canal do YouTube também, eu acompanho também o da RIT aqui. Neurocirurgia BR, que é o teu, né? Neurocirurgia BR, né? Botando sem conta. E o que que acontece? Que eu comecei a notar. O próprio médico tinha um receio muito grande de colocar informação na internet, né? Porque como tinha muita informação ruim, a gente fica na dúvida, né? E eu falo pra todos os familiares meus, porque o que acontece? Quem tem grupo de WhatsApp sabe, né? E eu, sendo médico, a família pergunta, isso é verdade? Isso não é verdade? E você também deve receber, né? Muita informação. Eu não sou médico, mas eu recebo tanta, às vezes, barbaridades no WhatsApp. Outras pessoas me perguntando se é verdade ou não, e veja bem, eu nem sou médica. Então, às vezes, eu preciso fazer o meu trabalho, que é de jornalista mesmo, mas pra desmentir algo, que eu não vou conseguir desmentir pra tanta gente, né? Perfeito. Isso era uma coisa que a gente não valorizava tanto. O próprio médico recebia informação e falava, não é possível que alguém vai acreditar. Mas hoje tá gerando problema de saúde pública. É uma das mais baixas taxas de vacinação. Um absurdo. E muitos acreditam que é por causa dessas fake news sobre saúde que viralizaram, né? E as famílias começam a acreditar, vacinou tal criança, faleceu, aconteceu isso. Então, assim, o que eu digo pra todo mundo é, o mais importante sempre é a fonte. Então, quando você for olhar qualquer informação, se ela não diz de onde é, desacredite. Porque, com certeza, isso vai fazer menos mal pra você e pra sua saúde. Quando você estiver na internet, é a mesma coisa. Procurou informação no Google, nem tudo que está no top do Google é o mais, fonte mais confiável. Até porque a gente sabe que tem uma possibilidade até de patrocinar. A cara, é verdade. A pessoa paga um dinheiro e fica ponte. O que tá lá em cima é pago, com certeza. É pago, né? E a outra coisa que acontece muito na internet é a forma que você escreve. Você pode escrever. Eu tenho o canal do YouTube e aprendi isso também, né? Que no YouTube a pessoa chama de clickbait. Que você faça um título tão chamativo que é uma estratégia de marketing, né? Nem de internet, né? A pessoa clica naquela informação. E aquilo otimiza também nas buscas. Então, o que eu digo pra todo mundo é, o problema não é clicar. O problema é você ver de onde está indo aquela informação. Não acredite em tudo que está e veja quem escreveu. Não teve assinatura, não teve fonte, não acredite. Pare de ler e procure outra fonte. E é muito fácil porque no site do Cremesp é possível você acessar, né? Os CRMs em geral você consegue acessar na internet. E aí você vê se é médico mesmo. Isso. O número está certo, se tem alguma especialidade, se está ativo ou não. Então, isso é uma coisa que eu tomo esse cuidado, até pra trazer o profissional aqui no consultor ao doutor. Mas pra vida também, porque a gente recebe um monte de fake news, né? E que a gente precisa triar, saber se é correto ou não. Outra coisa que chama muita atenção, quero saber se nas consultas também o pessoal questiona isso. Ah, mas o médico fulano de tal, só ele. Faz uma coisa que é diferente. Ele descobriu, ele que desenvolveu. Eu fico sempre com o pé atrás, porque uma informação só com uma pessoa, sem passar por um estudo, sem tornar isso público, desconfio, né? É, não, sem dúvida. O que que acontece? Esse fenômeno da internet, eu até brinco com os colegas médicos, foi falha da gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não acreditou no poder da internet. Então, os próprios médicos, a gente, eu digo médico, mas na verdade é mais ampliado, a área de saúde, né? A gente perdeu muitas vezes esse poder de informação, o que as pessoas procuram na internet. E na internet, como você falou, escreve o que quer. E como a pessoa escreve o que quer, e muita gente, talvez a maioria das pessoas, Acredito que quanto mais visualização, mais like, mais compartilhamento, é verdade. O que não é, então, isso foi a grande dificuldade. Hoje em dia, acredito que as pessoas estão triando, né? Eu brinco que até vós e tias, hoje elas já sabem. Elas mandam informação, falam, não sei se é verdade, é verdade? Isso, isso mesmo. Antigamente já passava com verdade, olha o que eu recebi, né? Hoje você questiona. Hoje você questiona. O que você falou, o site do Cremesp tem sobre isso. O que eu digo, mesmo quando tem o nome de alguém, às vezes tem o nome de alguém e um monte de título, o que pode não ser verdade, você pegar o nome daquela pessoa, colocar no Google. Então, isso é um fenômeno bem comum que os pacientes já estão aprendendo. Minha área como é neurocirurgia, uma área bem delicada, é aquela que o paciente escolhe bastante. E eu trabalho só na medicina privada, então, de um modo geral, eles vão em várias opiniões. E às vezes eles falam, às vezes até constrangidos. Então, eu estou vindo para a segunda opinião. Eu falo, não fale constrangido, não. É verdade, você tem que olhar, você tem que pesquisar e você tem que decidir. Na informação de saúde, o que é a mesma coisa? Não acredite na primeira coisa que você viu, coloque no Google aquela informação e veja as outras fontes. Hoje, os próprios mecanismos, né? A mídia social tem feito o mecanismo contrário, né? Que é esclarecimento de fake news, né? Então, os grandes jornais já estão fazendo isso, né? Então, você vê que a notícia viraliza muito rápido, mas muitas vezes já tem esse contra-ataque, né? De tentar deixar a população imune a tanta informação. Grande responsabilidade também dos influenciadores, né? De tomarem esse cuidado na hora de passar uma informação também, né? Não necessariamente eles são jornalistas, a maioria não é. A maioria não tem essa formação em comunicação, né? Então, passar essa informação, acho que é muito importante a maneira como você faz isso, o cuidado que você tem, né? Deixar o especialista falar, leva ele no canal pra falar sobre isso, né? Não precisa falar a pessoa. Você falou uma coisa que chamou muita atenção, que é o número de seguidores, número de likes, número de inscritos, enfim. Hoje leva-se muito em consideração e é uma pena esse número, né? Então, parece que ele tá mais acreditado, né? As pessoas acreditam mais, quanto mais seguidores tem, a gente sabe que isso não é o que rege, né? Tem muito médico excelente que nem está nas redes sociais. Isso é incrível, assim. Eu criei, dizendo a minha experiência, né? Em neurocirurgia, que não existia na época que eu criei. E aí você vai dando informação e você fica na dúvida se as pessoas estão procurando na internet. E você se assusta a quantidade de pessoas, por exemplo, eu tenho um canal do YouTube com 18 mil seguidores. Eu fico... É o neuro... Neurocirurgia, tá. Eu penso assim, uma doença, só doença rara, não é tumores cerebrais, não são doenças comuns. Por exemplo, em minha família toda eu nunca tive um parente com tumor cerebral. Eu lido com isso no dia a dia, é minha área de trabalho, mas são doenças raras. E muitas vezes você percebe que a maioria das pessoas, elas estão buscando informação, imaginando que ela pode ter uma doença ou não. Então, o que eu falo com todo paciente, eu falo assim, se o paciente tem um médico da família, a gente já conversou isso outras vezes, né? Um médico de confiança, muitas vezes vai evitar uma série de exames, vai evitar muitas consultas, às vezes desnecessárias, para ultra especialistas, quando na verdade a pessoa, às vezes, tem uma dor de cabeça simples, né? Às vezes a pessoa tem um enxaqueca familiar e nunca procurou. E ela já está lá no YouTube vendo as informações sobre os tumores cerebrais, os subtipos, né? Já já você me fala sobre essa busca por informação também causa uma reação dentro do nosso corpo. Perfeito. E ela pode ser boa, ela pode ser ruim, dependendo do que a gente lê. Já já você me fala como isso pode ajudar ou atrapalhar o decorrer aí de uma possível doença, que na maioria das vezes nem é nada, né? Você coloca no seu Instagram também algumas perguntas que médicos que estão se formando, às vezes residentes, enfim, eles respondem. Você acha que isso também tem uma coisa legal de já incentivar? Porque aí a pessoa que está ali, ela não está, de repente não é o momento de estudar, né? Mas ela passa pela tua página e ali você já traz uma questão, né? É um questionamento. Você acha que isso ajuda também para esse novo, é um novo olhar, é um novo caminhar da medicina também, né? Eu acho bem interessante, porque assim, como eu vejo uma família que não tem médico, depois veio minha irmã anestesista que fez o USP, ficou, trabalha lá na USP também, eu também, eu não conseguia me diferenciar esse ambiente médico e não médico. Perfeito. Porque você tem um pai e uma mãe, mesmo ele não sendo médico, você tem uma dúvida, né? Emocional de como lidar, você pergunta a ele, né? E eu brinco que minha mãe não é formada, mas quem dá todas as informações em casa é ela, né? E eu acredito que a internet fez essa revolução que é boa. As pessoas têm que estar no mesmo lugar conversando. Então, o que faz eu ser médico, foi que eu estudei para ser médico, mas as dúvidas que a gente tem, algumas informações, um familiar, um parente, ele tem também, né? E ele pode ter essa troca. Então, na internet, o que eu achei interessante, a experiência que eu tive, foi que é um local amplo, que tem desde paciente, pessoas que passaram por tumor cerebral, e eu falo com todo o estudante que vem conversar comigo. Eu sou neurocirurgião. Eu nunca passei por uma neurocirurgia. Só quem passou sabe te informar, o que sente, os medos, né? Por mais que você leia, que você estude, que você opere todo dia, você nunca vai saber o que está daquele outro lado da mesa. Então, assim, eu acho que a mídia social, ela faz isso. Ela quebra aquela barreira. Então, a gente tinha muito na medicina, isso é muito forte. O paciente, né? Você estava sempre, mas assim, somos todos pacientes, né? Vamos ser um dia, né? Eu falo com todo paciente, eu até brinco, né? Minha mãe sempre fala, você é muito brincalhão para ser neurocirurgião, quando eu ia escolher lá atrás. Mas eu falo assim, que o processo de adoecer é algo da vida de todo mundo, né? Nunca vai ser fácil. Eu brinco com os pacientes, eu falo que é que nem boleto, né? Vai chegar, não vai ser fácil, mas a gente vai ter que superar. Eu acho que a internet, ela faz isso, coloca todos no mesmo patamar de discussão e, obviamente, que tem muita informação técnica que só o médico ou outro profissional de saúde, se for o caso, tem a competência e qualificação para falar. Excelente. Vou aproveitar esse momento que a gente vai começar a falar sobre como é que o cérebro reage às emoções e aí o paciente reage de um jeito ouvindo o doutor falar dessa forma, né? Com leveza, por mais grave e rara que seja a doença, a gente espera, o paciente espera do médico esse acolhimento. Eu sei que tem um distanciamento, que precisa existir, que vocês são treinados para isso, mas somos todos iguais, né? Um dia você está de um lado, no outro dia você pode estar do outro. Já, já a gente vai falar sobre isso também, sobre como é esse feedback, esse retorno, porque o paciente pode sair de uma consulta com você desesperado ou muito mais tranquilo do que ele entrou, porque ele não entra mais sem nenhuma informação. A gente até começou, antes do programa começar, a falar sobre isso, né? Ele não entra mais verde, você usou essa palavra, né? Já, já a gente continua. Vou chamar aqui um VT que a gente preparou, nossa repórter Jéssica preparou para a gente um VTzinho sobre o tema do dia. Qual órgão do nosso corpo que comanda as nossas emoções? É o cérebro ou o coração? Eu acho que o coração. Eu acho que o cérebro. O coração? O cérebro comanda essas partes das nossas emoções, com certeza. Ah, eu acho que é o cérebro, porque eu acho que ele é uma transmissão do coração. Se você está bem mentalmente, tudo conspira a favor, assim, algo, entendeu? Tudo gravado nele. Ele que faz a transmissão do teu corpo inteiro, né? Você é o seu pensamento. Quando eu estou apaixonado, eu fico com o coração bem acelerado, né? Agora, quando eu fico estressado, a cabeça fica bem quente, fico bem tenso, complicado. Quando eu estou estressada, geralmente é uma dor de cabeça mesmo que vem. Às vezes, se você vê aquela emoção, aquela razão, dá uma dor de cabeça, porque algo aconteceu. Então, o quê? O seu organismo, o seu corpo não aceitou, né? Aquilo que está acontecendo com você. É, acho que o estresse vem alto. Então, você realmente sente dores. É dor no corpo, é alguma dor de cabeça que você acaba tendo, é uma indisposição. Isso, às vezes, acontece. E o que você faz para tentar se acalmar? Qual que é a sua válvula de escape? A minha é passear, viajar, fazer exercício físico. Isso é muito importante, né? Porque isso faz bem para a saúde. Praticar meu hobby, né? Que, às vezes, me desestressa bastante. Qual que é? Eu gosto de jogar futebol, basquete. Eu respirar fundo, contar até 10. Eu acho que é isso. Praticar alguma atividade física, desestressar de uma hora, ou lendo um livro, ou passeando com a família, enfim, algo nesse sentido. Muita coisa para gerir o cérebro, conseguir controlar tudo. Ah, adorei. Muito legal. Obrigada, Jéssica. Doutor, várias estratégias a gente recebeu aí, já já a gente repercute. Tem telespectador na linha, o Jair fala conosco de Guarulhos aqui em São Paulo. Oi, Jair, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, filha. Meu nome é Jair Carvalho. Seja bem-vindo, Jair. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Pode perguntar. Então, em 2005, a minha esposa sofreu uma cirurgia na cabeça. Ela tirou um tumor do lado esquerdo frontal da cabeça, né? Em 2005. De lá para cá, ela veio perdendo a memória. Veio perdendo, veio perdendo, veio perdendo. E hoje em dia, perdeu tudo a memória, todinha. E eu queria saber, do doutor, se existia um remédio, alguma coisa assim, para dar o retorno, para voltar um pouco a memória dela, ou não? Quantos anos ela tem, Jair? Agora está com 74. 74. 74. Obrigada, Jair. Um abraço para você. Doutor, como é que a gente ajuda o nosso telespectador? Isso. O mais importante, obviamente, a pessoa fala, tem um tumor. Isso diz muito pouco para a gente. Porque tem diversos subtipos, né? Quando o paciente fala em 2005, né? Provavelmente o tumor benigno. E aí tem algumas avaliações que, no caso, ele vai conversar com o médico para ver. Mas para ele saber, mais ou menos, o que é importante, né? Retirou toda a lesão ou ficou algum? Qual o tipo do tumor? Hoje em dia, o tumor, ele tem nome e tem sobrenome. A gente tem que saber. Foi feito o tratamento complementar ou não? E o médico, provavelmente, vai ter que pedir o exame de imagem. Então, o mais importante aí para você é procurar o serviço onde ela for operada, que eles provavelmente têm toda essa informação aqui que eu falei. E muito provavelmente eles vão fazer um exame de imagem para saber o que é que está acontecendo. Não é comum alguém com 70 e poucos anos estar perdendo a memória. Mesmo que tenha um tumor de 2000, alguma coisa está acontecendo. E nada impede que uma pessoa que teve um tumor tenha outra doença, né? Na idade, doença de Alzheimer é uma das principais causas de demência, né? Às vezes, tem pacientes que têm pequenas isquemias que dão também um quadro demencial. E, às vezes, a pessoa tem uma história de uma doença antiga e a gente acredita que tudo tem a ver com ela. E pode ser outra doença. Tá. Precisa voltar no médico. Acho que é legal isso que o doutor fala sempre aqui, que é voltar no especialista, né? E contar para ele, olha, isso aqui não está legal não. Ela está perdendo a memória ou já perdeu. Ele conta que ela já perdeu toda a memória, acho que não consegue reter mais nada, né? Mas voltar e explicar é fundamental para que você tenha um retorno, né? A medicina avança tanto. Sem dúvida. A gente sempre espera que ela possa avançar a nosso favor nas nossas várias demandas, né? Sem dúvida. E, principalmente, doenças como tumor cerebral, ela precisa de um acompanhamento constante, né? Então, é difícil imaginar tanto tempo a pessoa sem ter nenhum acompanhamento. Então, provavelmente, ele teve nesse meio tempo. Tem que voltar. Perfeito. Lá no nosso VT, a gente pode observar várias estratégias que as pessoas colocaram para lidar com o estresse dia a dia, como é que lida melhor com as emoções, né? Umas pessoas falam em atividade física, outras falam em viajar, passear, respirar fundo, parar um pouquinho, contar até 10, né? Isso, de fato, então, para quem gosta de viajar, para quem gosta de passear, para quem gosta de fazer atividade física, ou descobriu nisso esse alívio que precisava, o cérebro consegue reagir positivamente a esses estímulos, doutor? E aí, resolver melhorar, às vezes, conseguir enxergar uma saída, uma solução que elas não viam no momento do estresse? Isso, é. Ótimo. Voltando só um pouquinho do que foi falado também lá, é assim, o cérebro é a sede de nossas emoções. Isso já é um fato. Não é o coração. Isso, não é o coração. Obviamente, isso é um debate até filosófico, né? Tinha um debate dos filósofos entre o cérebro e o coração. Até as doenças fizeram a gente entender isso. Então, a gente sabe que as doenças cerebrais davam alguns sintomas de comportamento, de memórias, doenças psiquiátricas, e a gente aprendeu. Então, dentro desse contexto, Denise, para a sua pergunta agora, sem dúvida nenhuma, existe uma série de estratégias e que a gente vive o dia a dia da gente. Ele tem estresse, então o estresse, na verdade, não é algo problemático. O estresse faz parte do nosso dia a dia. A grande questão é como a gente vai reagir a ele. E a gente, no dia a dia, no trabalho, no familiar, a gente percebe que algumas pessoas lidam bem sob pressão e outras pessoas não lidam tão bem sob pressão. Então, tudo vai ser da sua habilidade, né? Você está aqui no programa de TV, o tempo todo tendo informação, ouvindo, se organizando. Então, tem gente que lida com essa quantidade toda de informação e na hora de fazer o programa, você começa como se nada estivesse acontecendo. Eu sou cirurgião, né? Então, você tem com pressão da família, a doença grave, a cirurgia que você vai fazer, o hospital, o convênio. Então, eu tenho que pegar todas as informações e não interferir em nada do meu trabalho. Como você falou, né? Você emocionar lidando com alguém. Mas, obviamente, na hora de eu operar, eu não posso ter essa variável que vai interferir na minha ação. Então, por isso que eu gosto de, quando as pessoas falam cérebro e coração, o que confunde um pouco é como o cérebro coordenar tudo. Quando a gente está estressado, nosso coração bate mais rápido, né? Entendi, legal. A gente tem uma sensação, né? Daquela frase que diz, o coração vai sair pela boca, né? Isso. Porque, realmente, todas as atividades, né? Para as simpáticas do nosso corpo, o frio na barriga, tudo isso, é o cérebro que comanda todo o nosso organismo. Excelente. E aí, a gente, de vez em quando, vou me preparar para dar um recadinho, mas, vira e mexe, a gente assiste uma reportagem que o cérebro foi monitorado em sua reação. E aí, quando a pessoa ouviu uma música que ela gostava, ouviu a voz de alguém, às vezes, pessoas até em coma, ou pessoas que não reagem mais, não falam, não conseguem se expressar e fazem um monitoramento, então, cerebral da pessoa, ouviu a voz, a filha chegou, a mãe chegou, e o cérebro reage, então, como se fosse alegria, né? Felicidade. Isso, de fato, acontece? Isso está relacionado? Isso faz com que o coração, naquele momento, então, de... Ah, o coração está acelerado, né? Que é isso que acontece com o estresse exagerado. Que possa se acalmar. Um telespectador falou de atividade física. Claro que isso também vai gerar, vai fazer com que o coração fique acelerado, mas é por uma coisa muitíssimo boa, né? O lazer, o simples planejar o lazer, né? Que isso pode aliviar muito as tensões do dia a dia, enxergar o seu dia de folga, você tem, às vezes, um mês muito intenso, mas enxergar o dia onde você vai passear, traz essa coisa boa, então, isso é ciência também, ou é só o nosso bem-estar? Conta um pouquinho pra gente, enquanto chega até lá, por favor, doutor. Sem dúvida, Denise. O que é que acontece? A gente sabe que o nosso cérebro, o que a gente mais estudou e tem mais conhecimento, são das doenças. Então, como você bem falou, né? Hoje em dia, a gente tem estudos e tem exames que é possível a gente ver o cérebro em funcionamento. Antigamente, só sabia, só conhecia o cérebro depois que alguém falecia e fazia o estudo anatômico. Então, hoje, já tem estudos com ressonância funcional que conseguem perceber que diversos estímulos, música, humor, cheiro, traz sensações e traz estímulos em áreas do prazer do nosso cérebro. Então, isso já é um fato pra ciência, Denise. Perfeito. Vamos fazer o seguinte? A gente vai pro intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje, o consulta ao doutor fala sobre como o cérebro reage às emoções. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Júlio Pereira. Ele é neurocirurgião. Explica tudo pra nós acerca desse tema. Doutor! A gente começou o programa falando sobre a busca de informação pela internet. passeamos um pouco aí sobre ferramentas pra tranquilizar, acalmar as pessoas, né? Então, atividade física, um passeio, lazer, o simples planejar disso tudo. E tem uma coisa acontecendo na internet agora que as pessoas têm buscado bastante, que é uma sigla ASMR. O que é isso? Explica pra gente, doutor. Isso, perfeito, Denise. O bom da internet é isso, né? Eu, por exemplo, quando eu criei o canal do YouTube, era pra dar informação. E às vezes eu recebo. Então, eu coloco lá muita informação que é... O paciente vai ser submetido a uma cirurgia, ele tem uma dúvida, na consulta você informa. Mas todo mundo sabe disso, eu também passo por isso. Você vai cheio de perguntas e esquece na hora, né? Então, eu faço uma série de informações lá. E dentro desse canal, uma vez eu recebi essa pergunta, né? E o que é a ASMR? Isso funciona, isso não funciona. Eu não tinha a mínima noção do que era. Aí fiz como todo mundo, coloquei no Google. Claro. Então, basicamente, o que é? É um movimento que se começou, a questão de 10 anos atrás, na internet, as pessoas começaram a perceber que um dos problemas mais comuns é insônia, problemas para dormir. E não sei se você lembra, Denise, sempre existiam aqueles CDs... De relaxamento. De relaxamento, com o som, né? Só que eles pegaram todo esse cenário que já existiu e colocaram isso no YouTube. Como assim? Eles começaram a comprar e utilizar microfones com alta sensibilidade, câmeras com qualidade cada vez melhor, né? Antigamente, só na TV você tinha câmera de alta qualidade, hoje o smartphone e outras coisas tem. E os youtubers têm também material para isso. E eles começaram a conversar entre si e criaram justamente isso. O que essa sigla significaria? ASMR, se a gente traduzir para o português, seria basicamente os estímulos autônomos relacionados a justamente isso, a resposta a esses estímulos, tanto sonoros como auditivos. Então, se você coloca esse termo no YouTube, você vai ver milhões e milhões de vídeos. Inclusive, aqui no Brasil, tem uma das mais famosas, se não me engano, no interior de São Paulo, que ela faz um canal do YouTube com milhões de seguidores, que basicamente é isso, né? O que a ASMR oferece, né? São técnicas de relaxamento com sons. Geralmente, eles fazem sons que, às vezes, nem são perceptivos ao nosso ouvido, né? Então, às vezes, o sussurrar, o falar baixinho, né? Então, eles usam o microfone de alta definição e você, às vezes, tem que usar o fone de ouvido também. E eles têm estímulos que eles chamam bioaural, dos dois ouvidos. Então, às vezes, fala de um ouvido, às vezes, fala do outro. A grande ideia que eu acho interessante disso é que eles fazem esses estímulos meio que repetitivos que ajudam a pessoa a relaxar. Inclusive, nessas ferramentas, tem milhões de pessoas dizendo que para eles funcionam. Quem me perguntou, eu queria saber do ponto de vista da ciência. Aí, eu brinquei com ele que a ciência é mais lenta do que a internet, né? Então, as pessoas percebem o fenômeno, elas começam a falar sobre o fenômeno e se tem que fazer pesquisa sobre esses fenômenos. Eu pesquisei no PubMed, que, vamos dizer, é o Google Médico, né? Onde tem todos os artigos médicos. Tem 15 artigos sobre o tema. Alguns dizem que sim, parece funcionar, parece relaxar. E a fisiologia, a neurofisiologia que explica isso é que tanta luz como o som traz lembranças para a gente, traz sensações de bem-estar e fazem relaxar sim. Então, várias pessoas, nesses estudos que eles fizeram, mostraram melhor qualidade do sono, aquele que geralmente as pessoas reclamam muito do início do sono, né? Eles vão para a cama e não relaxam, né? Não conseguem pegar no sono. E parece que essas técnicas parecem auxiliar. São dados ainda preliminares. Então, a medicina, a ciência ainda não bateu o martelo se funciona ou não. Mas o fato é que milhões de pessoas estão usando. Sempre tem aquilo que funciona bem para uma pessoa e para outras não funciona, né? Muita coisa que a ciência não comprova, não tem, do ponto de vista da ciência, não tem comprovação, algumas pessoas garantem que dá certo para elas. Tudo bem, né? Só não pode ser colocado como se fosse bom para todo mundo, porque tem coisa que é bom para a maioria das pessoas, né? O que eu falo assim, tem muita coisa que é bom senso, né? Existem pessoas que têm doenças que dificultam o sono, insônias graves. Aí, essa é a grande questão. É isso. Porque aí o problema é não pegar no sono e a pessoa não vai ao médico e ela não tem o diagnóstico. Perfeito. Às vezes tem transtornos psiquiátricos que podem dificultar. Tem esses extremos. E tem pessoas que, a pessoa que me perguntou e paciente também já me perguntou disso, eu falo o seguinte, eu não consigo visualizar pessoas que não têm transtornos graves, né? Tudo isso, fazer mal, né? É ouvir uma música, ouvir um som. Então, essa técnica de começar a dormir, todo mundo fala e eu falo para todo paciente. É não comer muito antes de ir para a cama, não levar cheio de atividade, que é difícil a gente não levar o celular, né? Então, às vezes a pessoa diz que tem dificuldade para dormir, mas fica horas assistindo Netflix e outras TVs. Aí, estimula demais, né? Estimula ou deixa a TV ligada, né? Ou fica no celular. Então, assim, me parece uma técnica que eu não consigo imaginar que vai trazer algum problema. Eu consigo imaginar, sim, que pode ajudar. Só não posso usar o carimbo da ciência e da medicina, dizer que isso funciona. E nem prescrever isso de nenhuma forma, né? Com certeza. Acho que essa é a grande questão que a gente vive hoje, né? De internet e ciência, né? É que o especialista, ele vai falar, ele não vai recomendar que você faça isso. Você vai recomendar fazer higiene do sono, né? Com certeza. Que é o que tem a comprovação. Com certeza. Para muita gente, funciona. Agora, vamos lá. Você falou de... Para o telespectador que ligou, Jair, você falou de um exame de imagem. Não é todo mundo que precisa fazer exames de imagem do cérebro para saber como é que está. É só quando tem sintoma, é isso? E que exame é esse? Isso, perfeito. Uma das coisas mais comuns, eu falei do canal do YouTube, é o mais procurado. É tumor cerebral e aneurisma. Por quê? Todo mundo conhece, ou viu na televisão, ou aparece direto, né? Ou pessoas jovens que não tinham nenhum sintoma e de repente descobriu no tomo cerebral. Ou de repente o aneurisma rompeu e faleceu, né? Então, o que é que acontece? Existem sinais de alerta. No caso de uma dor de cabeça, que fazem ou sugerem ao médico que o paciente precisa fazer o exame de imagem. Então, dor de cabeça recente de quem nunca teve, uma dor de cabeça que está piorando, uma dor de cabeça acompanhada com sintoma neurológico. Então, o paciente que ficou com o braço mais fraco, teve uma crise convulsiva. Todos esses são fatores que vão levar o médico a pedir o exame de imagem. Então, quem pede o exame de imagem é o médico. Então, ele vai ouvir os sintomas do paciente e dentro desse contexto vai ver se tem sinal de alerta ou não. Então, quais são os exames de imagem? A tomografia e a ressonância. A ressonância é o exame melhor para você ver cérebro em algumas partes, só que é o exame mais demorado. E no caso, a tomografia, de um modo geral, o exame que é muito feito na emergência, para o trauma, para o assangramento, é o exame mais rápido, né? Então, na verdade, o médico vai avaliar qual dos dois exames é necessário e se é necessário. Telespectadora Annaline, a Olga fala conosco de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Oi, Olga, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao consulta ao doutor. Fica à vontade. Doutora já te ouve. Pode perguntar. Tá. Eu queria perguntar ao doutor, que você já até me conhece já. Meu nome é Olga, eu lembro aqui do Rio de Janeiro. Eu sou depressiva e eu li na internet que o antidepressivo que eu tomo causa demência. Isso é verdade? Excelente a sua pergunta, Olga. Um beijão para você. Assista sempre ao consulta ao doutor. É uma alegria ter mais do que a sua companhia, a sua audiência e até a sua confiança aqui no programa. Obrigada, viu? Doutor, essa pergunta é sensacional, porque muita gente para de tomar remédio que o médico prescreveu. O pessoal foi diagnosticado com algum problema. Foi recomendado tomar um remédio. Ela ou lê a bula e decide não tomar, ou vai na internet e lê um monte de coisas e para de tomar remédio. Acho que não é o caso da Olga, mas ela está tomando um antidepressivo e leu, viu na internet, que ele provoca demência. Conta um pouquinho para a gente. Os remédios, eu falo com todo paciente, não é à toa que ele é vendido na drogaria, a gente chama droga. O que seria uma droga? Um medicamento manipulável para agir no seu corpo. Então, assim, de tudo que a gente estuda hoje na medicina, uma das coisas mais controladas são a liberação de um remédio ou não. Então, todo remédio, ele tem que passar por fases de estudo, tem estudo fase 1, estudo fase 12, estudo fase 3, até chegar a uso da população. Só para você ter ideia, se estuda 5 a 10 anos um fármaco antes dele entrar. E é obrigatório, eu acho muito interessante isso, isso ser aprovado por órgãos competentes. No Brasil tem um órgão só para isso. E existe legislação que tem que colocar na bula o que foi testado, no que foi testado e os possíveis efeitos colaterais, mesmo que aconteça em uma incidência muito baixa. Então, eu explico isso para todo paciente meu. Você vai pegar a bula, você vai ver muita informação. Tem gente que fala assim, não leia. Eu falo leia, mas eu leia com essa cautela. Saiba que ali vai ter toda a informação, porque é uma área bem regulada. Isso é a bula do remédio, isso é informação segura. A partir daí, a gente tem que imaginar que na internet, aquilo que a gente está falando, tem muitas informações que às vezes são perdidas. Como assim? Às vezes um paciente usou uma determinada medicação, desenvolveu Alzheimer lá na frente, e a pessoa, o familiar liga aquelas duas informações e cria um blog e começa a descrever sobre aquilo. E um monte de gente começa a compartilhar. Por quê? Depressão é um problema comum de saúde. Então, alguma incidência mais moderna coloca de 5 a 10% da população. Então, é uma doença muito comum. O tratamento medicamentoso é um tratamento efetivo. Então, muita gente toma essa medicação. E as demências são problemas também comuns. Para você ter ideia, quando passa de 70 anos de idade, o mundo coloca que 20 a 15, 20% da população dessa idade vai ter um quadro demencial. Ou seja, a pessoa junta num título três problemas, depressão, demência, uso e remédio. Então, isso viraliza muito rápido. Eu não sei que remédio ela está falando, não sei de onde ela leu essa informação, mas o que eu digo, o mais importante é levar essa informação para o médico que acompanha ela. Obviamente, na história da medicina, já aconteceu medicações que a gente utilizava. Depois, vi que fazia mal e suspendeu o uso. Então, a ciência não é perfeita. Ela é um método que se modifica o tempo inteiro. Então, medicações que eu fazia 15 anos atrás, algumas nem estão mais no mercado. Então, o mundo vai mudando. Então, o mais importante é que ela não pegue a informação que ela recebeu no WhatsApp, que recebeu no Google e pare de usar essa remédicação. Leve essa informação para o médico. Tem pacientes que falam, Júlio, eu li isso, teve isso e eu sinto isso também. Eu falo, vamos trocar de medicação. Tem dezenas de medicação antidepressiva, tem dezenas de medicação para convulsão. Não tem por que a gente insistir se um paciente tem efeito colateral. Recebi pergunta e acho sempre legal falar da aplicação off-label, o uso off-label do medicamento. Porque aí, ele foi criado para uma finalidade, mas descobriu se o benefício é em outra área. O doutor vai explicar exatamente o que é isso, off-label. Mas a pessoa vai ler a bula e ela fala, ué, acho que o médico deu o remédio errado. Se ele não explica essa aplicação, esse uso do remédio, a pessoa vai falar, meu Deus, comprei o remédio, não é que o médico errou? Não é para isso. Explica para a gente, porque no nosso cérebro, ao ler essa bula e você identificar, quase tomei um remédio errado, que não é, na verdade, o doutor vai explicar para a gente. Também não causa um efeito bem prejudicial para a gente? Isso, perfeito. Vou te dizer só um fenômeno que é fantástico na medicina, que a gente chama efeito placebo. O que seria efeito placebo? Se você der uma coisa sem efeito nenhum para alguém e dizer que funciona, até 10% da população vai se sentir melhor. Ou seja, você não fez nada, alguns podem colocar aí com efeito fé, efeito crença, e isso é mensurável. Aliás, os estudos são feitos com pacientes tomando também o placebo, né? O placebo, justamente para tirar esse efeito confundidor. Isso. Porque se você desse um comprimido para algum e não desse para o outro, ia somar tudo naquela pessoa que está tomando a medicação. Isso é uma coisa. Outra coisa são medicações que muitas vezes elas são desenvolvidas para uma doença, depois a gente diz que funciona para a outra. Vou dar um exemplo muito clássico com enxaqueca. A gente usa anticonvulsivante, a gente usa antidepressivo. Então a pessoa pega a bula e diz, opa, isso é antidepressivo, mas eu estou com enxaqueca. E funciona também. Ah, isso é um anticonvulsivante, mas eu nunca tive convulsão. Isso também é outro. Então às vezes um remédio, ele é muito conhecido por um fator e serve para outra doença. E tem um terceiro exemplo que você falou, que é o termo off-label. Off-label é que muitas vezes não foi feito estudo para aquele tipo de doença. Essas são situações, mas muito, muito específicas em centros de referência. E outra coisa que acontece, isso é muito mais até na área cirúrgica, que a gente está falando tudo isso com remédio. Não é fácil replicar. Deu remédio para um, não deu remédio para outro, vê como funciona. E operar? Não é a mesma pessoa que vai operar um ou outro. Isso vai funcionar. No meu caso, são doenças raras. Então na cirurgia, ainda mais na neurocirurgia, os estudos a gente diz que eles têm menos força de evidência. São estudos menores, com menos pessoas. Não dá para fazer o caso controle, que é isso que você falou. Não tem como cortar um e não operar e cortar o outro e operar. Não tem como. Então no caso da cirurgia, muitas vezes você conversa com o paciente e fala assim, a indicação clássica era fazer isso, mas no seu contexto clínico a gente vai optar por fazer isso. Então assim, a medicina realmente é uma ciência, mas tem muito ainda desse aspecto do feeling, do contexto clínico, do debate multidisciplinar com vários especialistas. E obviamente, mais importante de tudo, que é a opinião da pessoa, né? Ela que vai decidir o que vai ser feito no corpo dela. E o médico está ali para auxiliar e dar informação técnica, né? Aliás, na questão específica do neurocirurgião, claro que ninguém quer operar o cérebro, né? Ter a cabeça aberta. Que é assim que popularmente as pessoas dizem, doutor, mas você vai abrir minha cabeça? Precisa fazer isso? Mas tem gente que funciona melhor com tratamentos cirúrgicos, né? E você vai perceber do teu paciente também e encontrar uma maneira de contar para ele se não é cirúrgico, se o dano da cirurgia vai ser pior do que não fazer, né? Também tem isso, tem paciente para o cérebro, vou repetir, talvez menos, porque tudo é nobre no nosso cérebro, né? Não tem nenhuma partezinha que não seja nobre. Mas tem gente que funciona melhor, doutor, não dá para operar? Isso que tem não é operável? Porque aí você transfere a responsabilidade para o cirurgião, né? Perfeito. Existem doenças que são muito clássicas, né? Vou dar exemplo, traumatismo crâniano. Bateu, tem um sangramento, você tem que drenar. O tumor cerebral acontece muito isso. É uma caixa fechada, tem uma lesão crescendo, né? Mas cada vez com a qualidade dos exames de imagem, você vem encontrando doenças que elas não são cirúrgicas, ou é factível você fazer o acompanhamento, né? Pequenos tumores benignos, meningiomas pequenos, em área não nobre, é possível você acompanhar. Então, na neurocirurgia tem indicações muito clássicas e tem indicações, um dos casos mais relevantes que a gente fala é coluna. Doença na coluna é uma das mais difíceis de tratar, porque a maioria das vezes quando você trata relacionado com dor, dor é muito subjetivo de pessoa para pessoa, e além disso você tem toda a musculatura, né? E a resistência à dor que aquela paciente tem. Então, assim, e é uma doença muito comum. 40% da população costuma sofrer dores na coluna recorrente. Então, assim, nesse caso específico que eu lido no dia a dia, né? No caso da coluna, são situações bem específicas que você vai ponderar. E nossa cultura brasileira é muito intervencionista, né? Eu pensava como você, antes de ser médico, e tu, não, ninguém quer operar, né? Agora você já não pensa mais isso. É muito diferente o jeito de funcionar. Porque tem pessoas, ainda mais no Brasil, né? As pessoas gostam de fazer exame, gostam de fazer procedimentos. E tem pessoas que realmente elas querem. Você explica, você sugere. Ela já chega na cabeça dela que se não cortar, não tiver feito nada, aquilo não vai resolver. Mas nada como informação, Denise. Porque a pessoa ouve aquilo, às vezes não é feito do jeito que ela queria, aí ela começa a ler, começa a se informar das fontes corretas e chega à conclusão de que realmente, né? Tem que ser o mais prudente a você aguardar um pouco e acompanhar. É, eu falei aqui da questão do cérebro, mas o dia a dia do neurocirurgião também é a questão da coluna, né? E hoje, tem quem não tenha tido. Se não teve ainda uma dor nas costas, queria avisar que a porcentagem é muito grande de acontecer pelo menos uma vez na vida. Alguns trabalhos colocam assim, se você coloca uma vez na vida, chega quase à totalidade, né? 90% da população. Mas quando a gente fala de dores crônicas, né? De uma, duas vezes ao ano, aí cai um pouquinho para 40%. Então é um problema comum. E eu gosto de explicar para a paciente que a própria ciência, ela desenvolveu recentemente o exame de imagem. No final da década de 80, surgiu a tomografia e ressonância, popularizou na década de 90. E se você me perguntar, Júlio, o dia a dia do seu consultório, o que você mais vê, consultório, eu faço basicamente consultório particular, são pacientes que fizeram o exame de imagem, porque tiveram dor de cabeça, tiveram dor na coluna, encontraram alteração e aí chegam desesperados. Querendo resolver essa alteração. O que é que vai ser feito? E grande parte são cistos, que às vezes você só precisa acompanhar. São pequenos, às vezes, meningiomas, como eu falei. Esse é o achado de exame? Esse é o achado de exame. Para você ter ideia, eu vou te dizer números. Cisto-aracnoide, 2% a 3% da população tem. Meninviomas, estudos que são feitos com populações que tiveram outros problemas de saúde e fizeram exame de imagem, 1% a 2% da população tem também. Há neurismos achados incidentais, também está nessa onda. Então, assim, quando você vai somando doenças que muitas vezes não causaram a queixa do paciente, ela teve dor de cabeça, mas o médico ficou preocupado e fez, o neurologista, ele encontrou esse achado e mandou para o cirurgião. Então, você imagina que a pessoa chega no seu consultor como se o mundo estivesse acabando e muitas vezes são achados os que a gente diz. Vamos ter que ficar de olho, mas não tem nenhuma intervenção que precisa ser feita. É claro que em alguns casos realmente há esse encaminhamento, mas é claro que o médico não faz isso para colocar pânico no paciente. É porque não é a área dele, né? É que não é a área dele, ele encaminha. Mas eu vou citar alguns exemplos aqui, até que eu sempre quero conversar. Fiz endoscopia, quero conversar com o médico que fez a endoscopia, depois dá para ver, porque foi ele que viu, né? Eu sei que ele vai escrever, mas eu queria conversar. Perfeito. Então, eu fui super, sou sempre muito bem recebida, né? O médico vai lá, depois conversa, ótimo. Ultrassom, a gente já está lá acordado, né? Então, faz o ultrassom das mamas, pergunta se está tudo bem, né? Vai conversando e isso acho que acalma comigo, acho que é uma coisa que funciona muito bem, conversar com o médico e não esperar esse resultado, esperar um laudo, esperar ter que ler, porque aí vem com classificação os exames, né? Classificações internacionais, aí o leigo não sabe, a gente tem que colocar na internet. Se ele já explicou para a gente, mesmo que ele tenha encontrado algo que não seja tão favorável, ele explica com a tranquilidade de quem faz isso todo dia. e a fonte tem crédito, porque é um médico e é quem está fazendo esse exame, né? Você acha que é a informação que faz com que isso não tenha um efeito danoso para a gente? Perfeito. Você contou um exemplo, eu vou contar o exemplo de hoje, né? Eu cheguei correndo aqui, né? Você já tinha até ligado, 10 minutos para entrar e tudo. Então, o que que eu montei? Eu fui ver um paciente. Você vai ver um paciente, você tem que conversar com 4 ou 5 colegas, assim. Por quê? O que você falou, o papel, a linguagem escrita é uma forma de comunicação. Mas eu não quero só ver o laudo do exame, eu converso com quem fez o exame. Então, o paciente oncológico, né? Ainda mais em situações mais graves, né? Perfeito. Então, ele tem um oncologista que acompanha ele durante anos, que te pediu avaliação. Ele tem um rádio que faz a radioterapia, no caso dele. Ele tem um fisioterapeuta, que às vezes você quer ver como é que está a marcha, melhorou e tal. Tem alguma outra alteração associada. E, geralmente, ele ainda tem um clínico que acompanha ele. Então, assim, e além disso, é o que você falou, ainda tem um médico da imagem. Então, no contexto que algumas pessoas ficam falando, ah, medicina, essa parte da humanização, então, eu falo que pode ser uma impressão, né? Mas a minha impressão dos ambientes que eu vivo é que, cada vez mais, a medicina está mais individualizada. Então, não basta o colega pedir a sua avaliação. Ele pede a sua avaliação, ele liga para saber o que aconteceu, ele conversa junto com você do que a equipe multidisciplinar vai decidir sobre o caso e vai conversar conjuntamente. Então, assim, todo esse processo, né, de fazer uma avaliação e conversar, eu até brinco com o paciente, às vezes eu converso com você, te examino, faço tudo em 30, 40 minutos, eu vou passar mais uma ou duas horas conversando o seu caso com os outros colegas, com a equipe. Hoje ainda é comum você levar para uma roda de outros especialistas que, às vezes, nem vão operar aquele paciente para discutir. Então, o que você falou de conversar com quem fez, concordo plenamente, né? Não é... E eu, às vezes, quando chega um paciente de um exame que é de outro local que eu vejo, e, às vezes, há uma discordância, não é nem discordância do que está escrito, né? É da interpretação do paciente, porque ele, às vezes, lê... Vou dar um exemplo que é um termo comum, bota assim na ressonância. Áreas de gliose. É o paciente, olha a área de gliose, vai no Google, aí já vê mil significados. Eu falo, às vezes, é um achado sem significado. O radiologista, o papel dele é descrever tudo o que ele está vendo. Quem vai interpretar sou eu. E na minha interpretação... Aí você também analisa a imagem, né? Você vai fazer a sua interpretação. Isso. E, além disso, no contexto da pessoa. Às vezes, o radiologista... Não sabe. Ele só tem informação do pedido, né? E, às vezes, não é nem que... Ele pergunta para a gente, né? Quando a gente vai fazer um exame, qualquer exame, ele sempre pergunta, tem alguma questão? Se você falar que não, porque você quer encurtar a história, ah, não sei, né? Ele vai fazer ali, vai colocar o que ele está enxergando no exame. Perfeito. Muita gente não sabe também que quem faz esse exame é o médico. Com certeza. É um médico que está ali. Ah, é médico, Denise, não sabia. Já ouvi isso várias vezes. Mas é médico? O que faz ultrassom é médico? É médico. Então, é uma oportunidade também de você fazer essas perguntas para ele, do que ele está enxergando ali, né? É o que eu falo para todo paciente. A medicina, ela se subespecializou tanto. Sim. Porque um ser humano não consegue ter o conhecimento para tudo. Então, para o paciente, ele, às vezes, tem a impressão de que... Ah, ninguém está tomando conta de mim, né? Porque um vê uma coisa, o outro vê outra. Perfeito. Mas aí você faz essa integração também. Aí você tem que fazer essa integração. Sem dúvida nenhuma. Não é todo médico também que tem essa visão, mas os melhores médicos fazem esse, né? Colocam todo mundo junto para discutir, porque separado você não consegue analisar o todo, né? Você precisa dessa visão. E quando a pessoa reclama da medicina de hoje, eu até brinco. Eu falo assim, a média de vida da população na década de 50, 60, era 50 de idade. Hoje, o que a gente está vendo é 90 anos. Então, por mais que a gente reclame da medicina, da saúde, da subespecialização, o fato é, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Maravilha, perfeito não é. Mas, sem dúvida, a gente está seguindo o caminho que as pessoas estão vivendo mais. E com qualidade de vida. E aí, a gente tem que lidar com situações que a gente não via décadas atrás. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, dá para falar que parte do nosso cérebro é que reage às emoções? Então, ao ouvir uma notícia de um diagnóstico de câncer, por exemplo. Perfeito. Ao ouvir a alegria, uma notícia muito feliz de um bebê que vai nascer. Uma gestação, a gravidez da filha, do filho, da esposa, do filho. Eu queria entender que parte do cérebro... Lembra uma vez a gente até falou sobre as partes do cérebro e muita gente fica se questionando, né? Porque é tão importante a gente saber. Conta um pouquinho para a gente enquanto chega até lá do cérebro. Perfeito. Então, basicamente, o que é que a gente tem, né? A sede das emoções do nosso cérebro, a gente chama de sistema límbico. O que seria o sistema límbico? Seria o sistema que ele pega as informações de todos os nossos órgãos sensoriais, então a visão, a audição, o olfato, o paladar, e dá sentido a isso, né? Levando isso aos outros órgãos. Então, não é à toa que às vezes a gente sente um cheiro e tem uma memória boa e tem aquela sensação boa, né? A gente come uma comida e relembra também uma situação boa. Justamente por causa disso. O sistema límbico, ele conecta com as outras partes do nosso corpo e ajuda nessa modulação, né? Perfeito. Vamos fazer o seguinte? A gente vai para um intervalo, é bem rapidinho, você não vai perder nada do nosso bate-papo. No próximo bloco, a gente continua explicando sobre como o cérebro reage às emoções com o doutor Júlio Pereira. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o consulta ao doutor fala sobre como o cérebro reage às emoções. Volto a conversar com o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Doutor, vamos lá. Hoje a gente sabe, tem muito mais informação do que antigamente, a gente sabe quando existem fatores genéticos para determinadas doenças. Que o fator genético não é predominante. Tem uma série de coisas e ferramentas que a gente pode lançar a mão. E uma delas, que todos os especialistas falam aqui no programa, é o fator ambiental. E desde sempre, né? Desde o nosso nascimento, a maneira como nossa família enxerga a vida, o pai, a mãe, os avós, né? Essa criação com irmãos, primos, tios, enfim. Isso vai favorecendo saúde, promovendo saúde ou, ao contrário, né? Também desfavorecendo essa questão. Tem famílias que ficam muito adentadas. Sempre tem problemas, né? Até a questão de... que reclamam demais. Às vezes os problemas existem mesmo, eles estão ali, mas existe o fator ambiental por trás. Também tem isso no consultório do neurocirurgião, doutor? Sem dúvida, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu falo que mais difícil do que saber que doença a pessoa tem, é saber qual a pessoa que tem aquela doença, né? Então, assim, na medicina, a técnica que a gente faz, né? Uma consulta é que são perguntas que te levam ao raciocínio lógico pra você definir, através do exame físico, que exame você vai pedir e chegar ao diagnóstico, né? O grande problema que a gente tem é depois daquilo, né? A decisão que a pessoa vai tomar, por que ela vai tomar aquela decisão. Então, na minha área cirúrgica, eu noto muito quando você fala de cirurgia, se a pessoa teve um trauma familiar de alguém que fez uma cirurgia e teve alguma complicação daquela cirurgia, ela decidir pela cirurgia é muito forte, né? Então, esse é o fator ambiental, né? O estresse que alguém passou sobre aquilo. Outra coisa é que, às vezes, a pessoa tem um fator de fugir, né? Ela não quer saber, diz que não vai tratar, que não tem jeito, né? E cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Então, esse fator ambiental é um dos mais difíceis. Eu até costumo falar com o paciente que 30 minutos, uma hora de conversa, não dá pra conhecer alguém, né? E a consulta médica é... Você tem que conhecer a pessoa e dar o diagnóstico, né? Então, eu costumo até brincar que do lado de uma consulta, ou de neurocirurgião, tinha que ter um psicólogo pra você encaminhar direto, né? Porque você vai dar um diagnóstico. O meu dia a dia, às vezes, né? É dar a pior notícia da vida de alguém, depois de 30 minutos, uma hora de conversa, alguém que não me conhece, né? E nem eu conheço ela tão bem. E a partir dali, além disso, a gente vai ter que tomar uma série de medidas, né? Dizer se vai precisar operar, o que é que vai fazer, qual é o futuro que isso pode levar pra aquela pessoa, vai precisar de tratamento. Se isso não, depois de 30 minutos, uma hora de conversa, né? Então, realmente não é fácil. Mas o que eu digo pra cada pessoa, e principalmente quando ela lida com isso, que é assim, vida é adaptação. Então, geralmente, a doença não é o primeiro estresse da vida de alguém, né? Ela passou por outros problemas, às vezes familiar, e ela vai ter que traçar estratégias para, seu objetivo, saber o que é que precisa ser feito, que é o que a gente vai, como cirurgião, falar, vai precisar operar, não vai precisar, vai precisar de um novo exame, não vai. E, ao mesmo tempo, estar emocionalmente estável dentro desse trajeto que nunca é fácil. Perfeito. Você sabe que, até depois de uma entrevista nossa, eu fui questionada, Ai, Denise, mas não tem um exame que dê pra saber, assim, hoje, com 20, 30 anos, se a gente vai sofrer com Alzheimer ou não? Porque hoje essa é a grande questão do cérebro, né? A demência senil, acho que o que acontece mais hoje é o Alzheimer. Perfeito. Ficou muito popular também por isso. Será que não dá pra saber? E eu estava pensando, mas o que você vai fazer com essa informação, se aos 20 anos você souber que se você chegar, o quê? Às 80, aos 90? Às 80, geralmente. Você vai ter uma doença. Também, o que fazer com a informação, né? Se você não tem meios de lidar com isso e o que fazer pra melhorar ou sair daquele caminho, pra que saber também, né? É, perfeito, assim. É o que a gente está falando de informação. Então, uma das coisas mais importantes é a gente saber uma doença e que nível a medicina está quanto ela. Duas doenças que são muito frequentes, a gente fala, o câncer e o Alzheimer. Então, você falou as duas doenças, provavelmente, o seu telespectador mais se preocupa. Sim. Porque câncer, hoje em dia, a gente fecha o olho e imagina vários parentes, familiares, conhecidos, jovens, idosos, que estão passando por isso, né? A Alzheimer é a mesma coisa. O pai de alguém, o parente nosso, o avô, eu tive um avô, um desses do Alzheimer. Então, assim, é comum. Por quê? A população está envelhecendo, ela está envelhecendo com o resto do corpo, a medicina evoluiu muito, né? Parte cardiológica. Quem não conhece, né? Infartou, colocou estente e está super bem. Ela evoluiu muito. Mas as barreiras que a gente tem são das doenças mais complexas de lidar. Qual o problema da doença de Alzheimer? A gente nasce com os neurônios, são células que elas não se duplicam, então a gente nasce com a quantidade, ela funciona e no decorrer desse tempo, aí a gente não sabe explicar por quê, algumas pessoas começam a ter dificuldade na comunicação desses neurônios. E isso causa um quadro demencial e a demência mais comum, você falou muito bem, é a demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, a gente não tem cura, não existe tratamento que mude o curso da doença. Uma coisa que você informou muito bem é que não existe possibilidade de diagnóstico precoce. O que existe e popularizou por um filme que foi muito sucesso, é alguns subtipos que são raríssimos de doença de Alzheimer, que elas são genéticos e tem uma alta prevalência na família, mas isso é exceção. Então assim, não existe, né? Não é só você que ouve essa pergunta, eu ouço muito frequente, às vezes um paciente tem um tumor, outro que tem, pergunta justamente sobre isso, eu falo assim, esqueça, desliga esse botão de preocupação, siga a sua vida, né? Sobreviver a outras coisas que são mais graves no jovem, né? O jovem o que mais mata é o quê? Acidente automobilístico. E essa pessoa às vezes está preocupada com Alzheimer e fica no WhatsApp dirigindo, né? Bebe e sai com a direção ao volante, né? Atende o telefone no volante. O que mata o jovem é isso, né? Vai chegar um momento de nossa vida, sua amiga ou colega de 20 anos, que pode ser que a medicina mudou tudo. Tem um gráfico que eu tenho até no notebook, eu mostro o consultório para o paciente, das doenças que matavam. A preocupação da década de 50 e 60 era a infecção. Era as doenças infecciosas, né? Era o que as pessoas pegavam em toda uma população. E hoje são simples de lidar, né? Hoje são simples de lidar, né? Sífilis, né? Quantas pessoas morreram, tiveram quadros demenciais, a neurocífilis. Hoje a gente, quando encontra um caso, todo mundo sabe, no meio médico, porque é muito raro. Pode ser, com essa evolução da ciência, que isso mude o curso. O câncer é um exemplo clássico. Você dava o diagnóstico do câncer, em questão de meses a pessoa falecia. Hoje o que a gente está vendo, são milhões de pessoas sobrevivendo ao câncer. Obviamente, em alguns casos, como tumor cerebral, metástase cerebral, ele não tem cura ainda. A metástase na coluna, ele não tem cura ainda. Mas a gente está vendo pessoas com controle da doença. Vive-se também com o câncer, né? Vive-se com o câncer, né? Muito melhor do que antigamente. Com certeza. Então, controle de dor e qualidade de vida. Existe uma... Eu não sei se isso tem a ver e... Acho que cabe aqui no nosso programa de hoje. Quando a pessoa ouve dizer que não tem cura, e hoje, muitas doenças não têm cura, mas não significa que não se viva bem com elas. Parece que muda a chavinha. Então, isso já melhorou bastante. Então, diabéticos podem dizer isso bem. Diabético não tem cura e vive-se muito bem, fazendo com um controle adequado, né? Mas outras doenças... Então, você dizer que tem um câncer e que... A medicina hoje não pode fazer nada por você, mas você não vai morrer disso. Perfeito. Que é muito comum. É muito comum. Por que que no cérebro... É também um fator ambiental? É como a gente encara a vida? Como a gente foi criado? Tem a ver isso? Eu acho assim, que realmente são as doenças mais graves, né? Então, assim, a neurocirurgia das áreas cirúrgicas se lida, ela sem dúvida está ligando com o órgão mais delicado. É verdade. Então, a preocupação de todo mundo antes de ser submetido a uma neurocirurgia, e que fala muito com a gente, é assim, eu tenho o maior medo de ser submetido para tirar esse tumor e não acordar, de acordar com o quadro sequelar. Então, sem dúvida, como o cérebro comanda tudo, há um risco. A grande questão que o neurocirurgião faz com o paciente é dizer qual a porcentagem desse risco, qual a localização desse tumor, e caso a pessoa opte por não fazer, qual é o risco. Então, assim, dentro desse contexto, principalmente nas metástases cerebrais, né, precisa se operar. Então, a discussão do paciente, ele entender os riscos e dizer que é necessário. Até hoje, na medicina, para metástases grandes, não se tem. As lesões pequenas ainda tem a radicirurgia, que a gente faz também, consegue controlar sem o corte. Então, eu acho que esse cenário que você está falando ambiental, de informação, também a pessoa é bombardeada. Então, a gente que está conversando aqui, que não está passando por nenhuma doença, a gente pode falar de tudo, muito tranquilo. Quem está vivendo aquilo, ela lê 24 horas sobre o tema. Então, ela às vezes chega com informação, eu trabalho com público privado, em bons hospitais aqui, a pessoa fica lendo, às vezes a pessoa domina muito bem inglês, ela fica lendo tudo que está saindo lá e traz para você essa demanda. Manda um WhatsApp, manda um e-mail, você viu isso? Então, assim, ela vive 24 horas. O que eu falo para todo mundo é, quando você fica doente, sua vida não para. Você está doente, como eu vou estar algum dia em sua vida, mas você tem que seguir sua vida e tentar fazer a escolha mais racional e não deixar o tempo inteiro que a doença tome conta de sua vida. E a vida da pessoa não pode parar, mesmo que ela queira, não pode parar. E a vida de quem está em volta não vai parar, porque por mais que a família também sofre a doença junto, tem que trabalhar, tem que continuar em movimento, tem que continuar o que estava fazendo antes, né? Nesse sentido, também a família é fundamental, né? E queria trazer aqui uma situação, né? Eu recebi mensagem esses dias, a pessoa falando assim, nossa, Denise, a medicina evoluiu tanto, né? Agora a gente não precisa mais. Antigamente, a pessoa que tinha mais dinheiro, viajava para fazer cirurgia em outros países, né? Hoje, a menos que seja uma cirurgia que não é feita no Brasil, algo que ainda não tenha comprovação necessária para se fazer aqui. Hoje em dia não precisa, né? Você tem um câncer e você trata aqui qualquer tipo, né? É muito... Hoje em dia, assim, o Brasil, se você olha no sistema de saúde mundial, eu passei um ano... Fui duas vezes nos Estados Unidos, fiquei na Harvard um tempo e depois fiquei na Universidade da Califórnia, em 2013, mais ou menos. Assim, quando eu fiquei antes, em 2008, há uma diferença gigante do Brasil para fora. Em 2013, tudo muito parecido, né? Aqui nos grandes centros do Brasil, eu não consigo imaginar grandes diferenças, né? Então, assim, realmente o que você falou é a maior verdade, né? E os pacientes já perceberam isso, né? Eles olham na internet e veem... Há uma diferença muito grande entre a medicina brasileira e a americana, porque na americana, legalmente, eles podem fazer propaganda. Propaganda de resultado, dizer venha para o melhor lugar. Aqui no Brasil é proibido. Então, assim, lá você tem muito esse apelo, né? Mas, assim, o próprio paciente hoje, ele vai se informando e percebe que nos grandes centros do Brasil não tem grande diferença. Você falou que a clínica, o consultório do neurocirurgião devia ficar do lado do psicólogo. E tem gente que ainda precisa ir ao psiquiatra, porque precisa tomar um remédio para equilibrar essa química cerebral para que o organismo possa reagir bem à sua conduzinha de tratamento, porque a pessoa não está bem, às vezes. E junto com um problema que você diagnosticou e descobriu, ela tem uma depressão, por exemplo. Perfeito. E isso vem muito do sistema de saúde, né? Que a gente vive, assim, você tem ideia? Os próprios convênios, o sistema público, ele entende muito bem que se uma pessoa tem um tumor no cérebro, ela vai precisar fazer o exame e vai precisar ser operada, né? Mas é difícil ele mensurar que alguém vai ficar mal, vai deprimir, pode ter risco até de suicídio, se não tiver um bom controle com os outros profissionais, como eu citei o exemplo, o psicólogo, né? Então, assim, inserir esses profissionais na equipe que lida tem sido uma realidade, né? E o que você falou, é um preconceito também muito grande da população, né? As pessoas, às vezes, não conseguem entender que existe um profissional que ele é treinado para lidar com essa situação emocional, né? Não é eu, neurocirurgião, por mais que eu lide no dia a dia, né? E que tenha essa habilidade. E que seja conversador, né? Meu espírito baiano, né? De conversar, da palpite, né? Mas tem um profissional que ele lida especificamente com isso e tem uma técnica pra isso. Então, por isso que todo paciente que passa em caminho, eu falo, vai ser um momento novo em sua vida, da sua família e que vale a pena você fazer esse tipo de acompanhamento. E alguns, como você falou, vai ser encaminhado para o psiquiatra. Porque além desse manejo comportamental, muitas vezes precisa da abordagem médica e, às vezes, até medicamentosa. Perfeito, doutor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Adorei essa conversa hoje com você. Acho que esclareceu bastante. Quem está em casa também, eu vou passar os contatos. Tem o WhatsApp, que você envia a mensagem. É 11-995-038-838. O fixo, que é 11-4200-2300. E o YouTube, que o doutor se referiu aqui durante o programa, youtube.com.br Neurocirurgia.br Entra lá no YouTube, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para você não perder os vídeos, doutor, que sempre informam a gente tanto. Obrigada, viu, doutor? Excelente fim de tarde. Obrigada por ter vindo aqui hoje e esclarecer nossas dúvidas. Obrigado. Obrigada a você, que escolhe ficar bem informado aqui conosco, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 3h35 da tarde. Está combinado que a gente se vê amanhã. Nosso encontro está marcado a partir das 3h35 da tarde. Tchau. 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 Tchau.